A presidente Dilma Rousseff criticou a revista britânica The Economist, que recomendou a demissão do ministro da Fazenda, Guido Mantega. A reação da presidente se deu em meio à cúpula do Mercosul, em Brasília. Foi a primeira reunião com a participação da Venezuela como membro. A Bolívia assinou a adesão ao bloco. Foi a primeira reunião da Venezuela como membro do Mercosul. O país definiu metas para a incorporação plena ao bloco em quatro anos. Mas o presidente Hugo Chaves não veio. Ele se trata de um câncer na pélvis e foi representado pelo ministro de Energia e presidente da petroleira PDVSA, Rafael Ramírez. Os presidentes do Uruguai, Argentina, Equador e Bolívia participaram do encontro. O presidente boliviano Evo Morales e os chefes de Estado dos países membros assinaram o protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul. Vai ser o sexto país a fazer parte do bloco. Para que a entrada se confirme, é necessária a aprovação dos parlamentos de cada país. O presidente uruguaio José Mujica disse que a entrada da Bolívia fortalece o Mercosul para negociar com a Europa por fim do protecionismo agrícola. A Dilma também saudou com entusiasmo a entrada da Bolívia. Os presidentes da Guiana e do Suriname também vieram à Brasília. Os países foram convidados a integrar o Mercosul como estados associados. A ampliação do bloco se dá no momento em que os países membros do Mercosul estão preocupados com a crise internacional. Os presidentes sul-americanos confiam no mercado regional para superar os problemas econômicos. O mundo está passando por uma crise profunda. E o que os países da região têm que fazer é aprofundar ao máximo a unidade para evitar que nosso crescimento econômico seja prejudicado, disse a presidente argentina Cristina Kirchner. A presidente Dilma Rousseff criticou a reportagem da revista britânica The Economist, que chamou o crescimento econômico do Brasil, previsto para 1,5% este ano, de moribundo. A revista também sugere que Dilma deve demitir o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para recuperar a confiança dos investidores, se quiser se reeleger. Não vi, diante dessa crise gravíssima pela qual o mundo passa, com países tendo taxas de crescimento negativas, nenhum jornal propor a queda de um ministro. Nós estamos crescendo a 0,6% neste trimestre. Iremos crescer mais no próximo trimestre. Então, a resposta é, de maneira alguma, eu levarei em consideração esta, diríamos, sugestão. No fim da conferência, a delegação brasileira fez um balanço dos seis meses do Brasil à frente do Mercosul, que transferiu a presidência do bloco para o Uruguai. Eu fico, e creio que falo em nome de todos, muito feliz em ver que o Mercosul está se consolidando em um ideal de integração cada vez mais sul-americano. Definitivamente, um novo Mercosul está em marcha. Obrigado. 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 Obrigado.